Chegou a temporada mais quente do Hopi Hari! No Hopi Verani, muita magia, encantamento e aventura te esperam! A partir de 16 de janeiro! Você não viu? Vocês ouviram isso? Tira! Um dinossauro de verdade! Garanta já o seu passaporte em nosso site! Hopi Verani, com muita aventura, é só aqui em Hopi Hari!